Música Paredões de rocha formados há milhões de anos, platôs que lembram mesas de pedra, por isso o nome Chapada das Mesas. Música O Parque Nacional é cheio de belezas naturais, cavernas, quênios e piscinas de águas cristalinas, como por exemplo o Poço Azul e o Encanto Azul. As cachoeiras são várias, Santa Bárbara, Dos Namorados, Santa Paula, Cachoeira da Prata, Pedra Caída e a de São Romão, com o maior volume d'água da região. As trilhas ecológicas também são ótimas opções. As que levam ao Morro do Chapéu desafiam, já que o local é o ponto mais alto da Chapada, 365 metros de altura. O Parque Nacional da Chapada das Mesas, no centro-sul do estado, é uma unidade de conservação que abrange mais de 160 hectares de cerrado, nos municípios de Estreito, Riachão e Carolina. É mais uma Maravilha Maranhense. Música Música Música